Para fazer esse convite, vocês vão precisar de uma cartolina rosa. Eu estou usando um rosa claro, mas a cor vai da sua escolha. Corte a cartolina em um pedaço de 30 por 10 e dobre ao meio. Em um EVA com brilho, faça o chifrinho e os cílios do unicórnio. O molde vai estar aqui abaixo no box de informações. Vocês vão precisar também de flores fake, fita de cetim rosa e uma miçanga dourada. Vamos começar colando o chifrinho do unicórnio no centro do convite e em seguida vamos colocar as flores. Colocando uma cor e depois outra. Cole também os cílios do unicórnio logo abaixo da tiara. Esse convite é um convite de abrir e na parte de dentro vocês vão colocar os dizeres. Vocês podem imprimir e colar ou podem escrever com uma caneta de ponta bem fina. Para finalizar o convite, pegue a fita e colhe ela unindo uma ponta a outra. Para dar o acabamento, cole no centro da fita um pingente dourado. E assim ficou o nosso convite de unicórnio. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!